E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Trássico aqui, galera, mais um vídeo pro canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Robrócolis, mano, e hoje, galera, antes desse vídeo começar, eu já vou pedindo pra você, mano, assiste esse vídeo até o final, mano, que amanhã você vai estar ganhando uma recompensa, mano. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano, porque 91 das pessoas que me assistem não são inscritas, galera. Cerca de 40 mil pessoas, mano, ó, 40 mil não são inscritos aqui no canal, galera, se 40 mil fossem inscritos, a gente já estaria com 61 mil inscritos, 62 no caso, galera. A gente já estaria com tudo isso, mano, e vamos que vamos, galera, pro nosso objetivo, me ajuda a bater 30 mil inscritos aí, que vocês vão estar me ajudando bastante. Deixa o like aqui, mano, e é isso aí, galera, assiste até o final e bora pro vídeo, vai! E, bom, galera, hoje a gente vai estar voando aqui no Burken Heavy, mas vocês devem estar se perguntando, Rogério, você vai usar hack, mano? Que feio, mano, usar hack, não é pra usar hack, não, galera, a gente não vai usar hack aqui, tranquilo, mano, mano, que da hora, mano. É, Burken Heavy com unit safe, please report and chat scans RLL to feedback. Beleza, galera, que basicamente fala que a comunidade do Burken Heavy é segura, e pra gente reportar um chat scan, um URL scan, Porque daí eles vão tentar tomar alguma ação, né? Beleza, né? O Roblox não toma nenhuma ação, beleza, calma aí. Então, vamos que vamos, galera, hoje eu vou ensinar vocês a voar aqui no Burken Heavy, pessoal, mano, que, mano, totalmente sem hack, tá ligado, mano? Totalmente sem hack, velho, aqui é só natural, mano, aqui é natural, 100% natural, mano, aqui a gente não ensina porcaria, não, mano, aqui é serviço rápido, mano, serviço eficiente, mas vamos que vamos, galera. Qual que é o primeiro passo aqui, mano, que eu já vou te recomendar? Eu tava tentando fazer isso aqui antes, e eu consegui, só manda que, ó, uma recomendação, se você tem essas auras que eu tenho, eu tinha duas, só manda que eu tinha que tirar uma. Ó, se você tem essas auras, galera, tira as auras, tá ligado? Tira as suas auras, porque atrapalha bastante as auras, tranquilo? Mas vamos que vamos, galera. É o seguinte, qual que é o próximo passo, galera? A gente vai vir aqui, e a gente vai fazer três testagens, mano. Você pode testar, ó, com 0.6, 0.55 ou 0.5. Eu tentei com 0.5, só, mano, que, mano, eu fico, me está bacana, tá ligado? Ó, eu fico muito escorregadio, velho, eu não consigo fazer assim. Eu me adaptei com 0.55, pra mim é o que mais se encaixou, porque com 0.6, mano, eu também não curti, não, tá? Mas esses três aí, mano, você vai testando aí que um deles provavelmente vai funcionar com você, mano, relaxa. Mas, bora que bora, galera. O que que a gente pode fazer aqui e agora, mano? E agora? E agora? O que que a gente faz, Rogério? Vocês estão vendo isso daqui, ó? Isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui? Vocês estão ligados que quando a gente bate nisso daqui, a gente cai, né, ó? A gente cai, beleza, ó. A gente caiu, ó, a gente caiu, olha. Ei, 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 a gente saiu voando, ei, meu Deus do céu, o que que é isso, galera? A gente conseguiu sem querer. Tudo aí, galera, é assim que vocês saem voando, mano. Se vocês pularem, mano, vocês conseguiu. Olha como é fácil, galera. A gente só vem, bateu aqui, mano, e saiu voando, galera. A gente virou um super-herói. Se a gente apertar Shift, a gente ainda sai correndo mais rápido, ó. E vamos invadindo, galera. Olha isso daqui. Mano, a gente consegue invadir casa com isso daqui, galera. Vocês não estão ligados, velho. Vamos passar por aqui, ó. Beleza. Aproveita, galera, que esse bug ainda não foi tirado, galera. Aproveita, mano, que esse bug ainda não foi removido e tal, ó. Dá aquela voada básica. Vamos que vamos, galera. Vamos tentar voar aqui. O que as pessoas será que acham, mano? O que será que as pessoas acham? Tá, vamos que vamos, ó. Estamos voando. Provavelmente vão me reportar falando que eu sou cheater, tá ligado? Porque eu não estou cheatado. Então não dá nada. Calma aí. Calma aí. Nossa, mano. Pior que força muito, ó. Quando você para de apertar o S, porque eu tenho que apertar o S. S, porque senão o W eu vou pra frente, mano. Quando você para de apertar, mano, dá uma forçada pra baixo, mano. Provavelmente deve ser o anti-cheat do jogo, mano. Mas a gente tá voando, mano. Tamo voando. Tamo voando. Mano, olha a menina dançou do carro, velho. Olha isso. Que isso, meu Deus do céu, mano. Tamo voando, pelo menos. Tamo voando, pelo menos. Calma aí. Que isso. Bora que bora, galera. Bora embora, mano. Bora embora daqui. Beleza. Ninguém tá falando nada, mano. Que a gente tá usando o Fly, mano. Na moral. Olha isso, mano. A gente tá usando um Fly aqui, mano. Olha isso. Meu Deus do céu, mano. O pior, mano, é que dá pra fazer um vídeo trolando a galera, galera. Se vocês querem um vídeo assim, mano, comenta muito aqui embaixo que eu faço um vídeo assim, galera. Trolando o pessoal no Brookin' Heaven RP, mano. Olha aqui. Que vídeo top, galera. Olha que vídeo incrível. Mas vamos que vamos, galera. Eu vou passando pra cá. Que aqui, ó. Calma aí. Beleza. Olha, olha, olha. Tamo voando, galera. Tamo voando. Tamo voando. Tamo voando. Mano, pior que o pessoal só olha pra mim e não fala nada, tá ligado? Eles olham pra mim e pensam, caraca, mais um cheatado. Olha aí. Que isso. Mas eu não tô cheatado, não. Vou parar em cima do poste, mano. Vou parar em cima do poste. Ou não dá pra passar? Ou não dá pra parar aqui em cima? Ah, dá sim. Ah, não. Não dá, não. Beleza. Mas é isso aí, galera. Se você quer parar de voar, aperta o espaço aí que você já vai parar de voar, tranquilo? Então, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Até o final. Então, fui. Uhul.